8 horas 30 minutos, muito bom dia pra você. Hoje é sexta-feira, dia 8 de fevereiro e já está no ar mais uma edição do TV Mar News. Sejam muito bem-vindos. E como eu digo todos os dias, você também acompanha o nosso programa ao vivo pela internet com muita qualidade no endereço www.gazetaweb.com, pelo nosso canal no YouTube, também pela nossa página no Facebook e além de tudo isso, baixe o aplicativo da TV Mar, assim você acompanha de graça toda a nossa programação. E nos ajude a fazer o TV Mar News utilizando as nossas redes sociais que já estão aí na telinha pra você. 8 horas 31 minutos, vamos ver como é que está o tempo na manhã desta sexta-feira, nas imagens do namorador Márcio Andrei. Um beijo para o Márcio Andrei que hoje está feliz da vida porque no final de semana tem o clássico das multidões, não é assim Márcio Andrei? Vejam aí, calorão, tempo muito bom, aproveite o seu final de semana, temperatura na marca dos 28 graus. E como eu digo todos os dias com muito prazer, o TV Mar News é um oferecimento à Pivida Saúde e Odontologia, 25 anos de bons serviços prestados. Mas gente, eu vou começar o programa de hoje porque o Brasil amanhece sob o impacto de mais um incêndio no Rio de Janeiro. Desta vez, as chamas atingiram o centro de treinamento do Flamengo. Está confirmada até agora a morte de 10 pessoas. Temos aqui a manchete no G1, o incêndio em alojamento da categoria de base do Flamengo deixa 10 mortos. Logo no início da manhã, as primeiras informações que chegaram informavam que seriam 10 jogadores das categorias de base. Não há ainda esta confirmação oficial, mas o fato, infelizmente, é que esse incêndio vitimou aí 10 pessoas, acidente fatal, e 3 pessoas ainda feridas, uma delas em estado gravíssimo. Os detalhes estão aqui no portal G1 Nacional e ao longo do jornal a gente vai atualizando esta informação. Neste alojamento estariam jogadores entre 14 e 17 anos. Realmente um fato lamentável e é aqui no chamado Ninho do Galo que também treina o profissional do Flamengo. Notícia logo do início da manhã, o incêndio teria começado por volta das 5 horas da manhã, horário de Brasília, e nós ainda não sabemos o que provocou este incêndio. Lamentavelmente, temos que abrir o programa com esta informação. Vamos em frente. O nosso querido José El já deixou aí na agulha uma matéria do Fernando Palmeira sobre o PROCON. Bom, então nós vamos exibir agora esta reportagem e na volta vou conversar com a professora Maria Rosa, da Uncisar, um trabalho maravilhoso, vocês vão entender por que ela está aqui. Fica aí que é muito legal. Antes, Fernando Palmeira na tela da TV Mar. 500 reclamações dos consumidores em Maceió contra a rede bancária. Taxas, serviços e tudo mais cobrado de forma muitas vezes abusiva. O PROCON Lagoas está de olho nesses abusos e vamos saber aqui com um dos técnicos da entidade, o Érico de Sá, o que é que realmente o PROCON Lagoas tem tomado providências em defesa do consumidor. A gente tem feito várias ações educativas com os consumidores, alertando sobre as taxas e serviços que são legais e as que são abusivas. As que são abusivas, a gente orienta os consumidores a comparecerem ao órgão para fazer as suas devidas denúncias e a gente fazer a apuração e possíveis notificações e autuações contra as instituições financeiras. A preocupação do PROCON, claro que é a maior reclamação do consumidor, é contra a falta de transparência. Ou seja, muita coisa acontece, muitos serviços e taxas são cobrados, ninguém sabe de que forma e o consumidor quer saber o que realmente pode ser cobrado pelo banco, o que não pode ser cobrado e esses valores, quando são cobrados de forma exorbitante, como proceder? O Banco Central tem a resolução própria, que aí ele faz o rol de todas as operações financeiras que podem ou não ser cobradas por essas instituições, tanto cartão de crédito como banco. A que a gente mais vê reclamação é a parte de venda casada. Você condiciona um empréstimo a um seguro, a uma capitalização, ou você condiciona um aumento de limite, uma melhor condição com o banco, se você fizer um seguro, uma capitalização, um produto a mais, um plus para eles. E o dispositivo legal do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, 3º, ele diz que todas as relações entre os consumidores e os fornecedores, no caso as instituições financeiras, tem que ter o maior esclarecimento possível, para não ter dúvida no final. Mas vamos falar sobre filas, que também com certeza é uma grande reclamação e tem lei municipal aqui em nossa capital, proibindo e dando um tempo mínimo de espera. Em dias normais, o tempo máximo de espera em uma fila de banco são 20 minutos, aqui em Maceió. Em 30 minutos, em dias de pagamento, véspera de feriado, datas mais que o pessoal vai receber seus subsídios, seus benefícios, aí pode ser até 30 minutos. Agora, alguns municípios não têm ainda, de Alagoas, não têm legislação específica. Aí, os consumidores procuram os governantes municipais para regular sobre isso. É só Maceió, Arapiraca, algumas das principais cidades de Maceió. Ok, Érico. Muito obrigado. O Érico está aqui, passando para a gente esse grande e importante serviço de informação, orientação, nesse Porto Seguro do Consumidor, que é o PROCON Alagoas. Sempre preocupado com os abusos de tarifas, de taxas bancárias e também até o próprio cartão de crédito, além dos empréstimos, que não pode ser condicionado a nenhum seguro. E aqui, para você ler aí, a Paulinha está colocando aí no rodapé, o telefone do PROCON, é importante que você tenha sempre em mente e grave aí, anote 988896619 e também o endereço eletrônico www.procon.l.gov.br. São essas informações importantes que a gente passa para você, consumidor. É a TV Mar sempre ao lado também dessas políticas protetivas, os sagrados direitos de você, consumidor. Com as imagens do Flávio Santos, aqui do PROCON, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Ardolimelo, no canal 25 da NET. Está aí, muitíssimo obrigado ao nosso querido Fernando Palmeira. Gente, agora vamos falar de um projeto sensacional, uma iniciativa muito legal. Alô, alô, você estudante. Estudantes universitários de todos os cursos e instituições de ensino superior de Alagoas, que tenham interesse em atuar como palhaços doutores nos setores de pediatrias de hospitais, poderão realizar as inscrições para o voluntariado no projeto Sorriso de Plantão. Atenção, as inscrições vão até o dia 1º de março. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer a professora Maria Rosa, ela que é coordenadora do projeto Sorriso de Plantão. Professora, muito bom dia, é um prazer imenso recebê-la, ainda mais para falar de algo tão importante e tão bonito. Como é que nasceu a ideia desse projeto aí? Seja muito bem-vinda. Bom dia, é um prazer todo meu e de toda a minha equipe em poder estar divulgando o nosso trabalho. O projeto, ele já existe há 17 anos. Ele surgiu de uma estudante de medicina, que diante da ansiosidade de quem está hospitalizado, que não é nada legal naquelas paredes brancas de um hospital, então ela teve uma experiência com os palhaços doutores em São Paulo e quis trazer essa experiência aqui para Alagoas. De início, a gente esteve no Hospital Universitário e hoje a gente atua em 5 hospitais. E para 2019, teremos mais um. Então, serão 6 hospitais com 70 vagas, né? Um número considerado, então é uma oportunidade muito boa para quem é universitário. Sem dúvida nenhuma. E é um aprendizado tão bacana para a formação daquele futuro profissional, né, professora? Com certeza, acho que é um bem que não vai trazer apenas para quem está ali hospitalizado, sabe? É uma felicidade simbiótica, porque você está proporcionando o bem ao outro, mas também a você. Faz parte do processo de formação. Hoje a gente fala tanto em ter um profissional de saúde humanizado, mais receptivo, trabalha a questão da interdisciplinaridade, como você bem citou, são alunos de diversos cursos universitários, Então, eu vou aprender quanto profissional de saúde com outras áreas, administração, relações públicas, direito. Então, isso é uma complementariedade na assistência, que não vai ficar numa visão só voltada para a doença. Então, você consegue ver o usuário em toda a sua totalidade por essa diversidade de categorias profissionais. Fantástico. E acho que o paciente ganha ainda mais, né, com isso. Me lembro do projeto Canguru, eu tive o privilégio de fazer a primeira matéria sobre isso, sobre esse projeto lá em São Paulo, que até hoje é referência no Brasil e no mundo, né? Sim, a Uncisau tem um projeto lá, tem plantado, mas do Canguru e é muito bom. Funciona muito bem, né? Funciona, sim. Agora, como é para a Maria Rosa participar e coordenar esse projeto? O tamanho da sua satisfação, professora? A minha satisfação e o orgulho é imenso. Eu fiz parte da primeira seleção que teve e eu fui palhaça doutora e hoje está coordenando a equipe entender tudo o que se passa com os integrantes que eu já vivenciei. É claro que sempre tem uma nova novidade, né? E é isso que movimenta, mas ver o quanto que o projeto cresceu ao longo desse período. Antes nós éramos apenas um hospital, hoje nós atuamos em cinco, mais um em 2019. Os convites que a gente recebe hoje, a gente não está apenas no ambiente hospitalar, mas nós trabalhamos com estímulo ao leitamento materno, em campanha de doação de sangue, cadastro e medula óssea. Então, a visão que o projeto está tendo é dessa expansão. Os profissionais que já se formaram e hoje fazem a diferença por ter tido essa experiência de humanização nesse ambiente hospitalar, é um orgulho tamanho. Que bacana. A gente tem umas fotos aí, né, professora, que acho que a Patrícia já deixou. Coloca aí para a gente ver enquanto a gente vai conversando aqui, por favor. Muito obrigado ao Josiel. Olha aí quanta gente bonita fazendo o bem de um jeito tão especial. Muito obrigado. Professora, de todas as histórias, tem alguma assim inesquecível? Ah, sempre tem. Eu quero até aproveitar... Fique à vontade, o espaço é todo seu. Na verdade, para dizer que nós somos todos universitários, o projeto ele não tem vínculo financeiro, então nós, às vezes a gente encontra nos ônibus, nos bares, nas praias, algumas pessoas vendendo os produtos e dizendo que é para ajudar os palhachos de hospital, não está relacionado com o nosso trabalho. Infelizmente, é o ganha-pão de algumas pessoas e elas se utilizam, né, dessa fragilidade de quem está doente para fazer esse tipo de comentário. Então, tudo que a gente precisa, a gente é financiado tanto pelas duas universidades UFA ou CISAL ou pelos próprios palhachos doutores que se caracterizam. E voltando à sua pergunta, várias coisas já chamaram a minha atenção, chamam, mas um que marcou bastante foi no plantão de Páscoa, que eu estava de palhaça doutora, visitando uma criança, eu interagi com ela, eu e outro palhaço doutor, ao término eu fui para outra enfermaria, como de costume, e eu fiquei depois sabendo que ela tinha falecido naquele momento que eu estava com ela. E foi uma leveza esse processo, que na hora eu não percebi, para mim ela tinha dormido, ainda bem que eu não percebi, porque eu acho que eu tinha ficado assim. Fiquei bem emocionada depois, até hoje quando eu falo, o coração aperta, mas ao mesmo tempo saber que por algum momento a gente fez a diferença na vida daqueles pacientes, já nos acalma, porque se a gente não estivesse lá, com certeza seria bem mais difícil. Parabéns. Parabéns, é bacana demais poder trazer essa história, ainda mais eu que estou aqui do teu lado, ver o brilho nos teus olhos. Professora, eu tenho certeza que quem está em casa está pensando, Mauro, eu quero participar, como é que eu faço para me inscrever? Muito bem. Primeira coisa, você tem que ser universitário, de qualquer curso, universidade pública ou particular, tem a disponibilidade de compartilhar um sábado à tarde, que as atividades acontecem todos os sábados. A gente já está com o processo aberto, as inscrições pelo site www.sorrisodeplantão.com.br, lá no link participante você pode baixar o edital e ter acesso para fazer a inscrição, atualizar o cartão de vacina, bem importante, e também outros dados que, conforme a residência, RG, CPF, você vai lá fazer a inscrição para poder fazer a prova dia 9. Que bacana. Olha aí, está na tela para você, www.sorrisodeplantão.com.br, e a professora fala tão bem que agora eu vou pedir um favor. Professora, nessa câmera, faça um convite para os estudantes participarem desse projeto, por favor. Então, você que é universitário, não perca a chance de vir conhecer esse trabalho, que é tão maravilhoso, e vai lhe engrandecer, não só como um estudante, mas também como pessoa, eu acho que a gente, nesse processo de formação, tem que deixar a nossa marca registrada, e não ser mais um no meio da multidão. E além de você ter a oportunidade de conviver com pessoas maravilhosas, que a equipe é muito grande, e hoje nós somos em 105, então a equipe vai aumentar, serão 130 no total, então é uma oportunidade de você também se correlacionar com outras pessoas, né? Que bacana, parabéns, professora, mais uma vez. Olha, só para complementar as informações, você viu aí o endereço eletrônico que está na tela para você, prova escrita no dia 9 de março, às 9 da manhã, só para você já ir aí arrumando a sua agenda, no mega auditório, tudo isso na ONSISAL, viu gente? E depois você também fará uma entrevista e apresentação entre os dias 23 e 24 de março, em horário ainda a ser divulgado. Tudo certinho, professora? Quer trabalhar aqui na TV Mar? Ela é boa, né? Está contratada, eu atropelo a Patrícia e te chamo para trabalhar. Fala muito bem, ainda mais trazendo boa notícia numa sexta-feira. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem, gente, vamos fazer o seguinte, enquanto eu me despeço aqui da professora Maria Rosa, um rápido intervalo, 8 horas 46 minutos, eu volto já já. Obrigado. Obrigado.